Na auriculoterapia, o terapeuta conhece os pontos da nossa orelha. Cada ponto da nossa orelha representa algum órgão do nosso corpo. E aí, através do agulhamento, ou tem algumas técnicas também com sementes, mas, por exemplo, com a agulha, através do agulhamento de pontos específicos da nossa orelha, a gente consegue melhorar uma enxaqueca, melhorar uma dor de estômago, melhorar alguma questão emocional. Então, a gente consegue, através de pontos da nossa orelha, fazer, curar alguma parte do nosso corpo que está precisando. Por quê? Porque a nossa orelha é um microsistema do nosso corpo. Então, aqui, cada uma partezinha representa alguma parte do nosso corpo. Na nossa casa, é exatamente a mesma coisa. A nossa casa também é um microsistema da nossa vida. Então, assim como tem os pontinhos aqui na nossa orelha, na nossa casa, existem nove diferentes áreas. Área da prosperidade, área do sucesso, área do relacionamento, área da família, área da criatividade, área da saúde, área do trabalho, área da espiritualidade e área dos amigos. Então, por exemplo, o lugar que eu estou aqui gravando para vocês, o meu escritório, na minha casa, fica na área da prosperidade. Mas, a área da prosperidade na casa da minha mãe é na cozinha dela. Aqui, na minha cozinha, é a área dos amigos. A área dos amigos, lá na casa da minha mãe, é na escada da casa dela. Então, cada casa é um caso. A gente, para descobrir onde que ficam cada uma dessas nove áreas, a gente aplica uma ferramenta chamada Baguá. Então, a gente ainda não vai entrar nisso, porque é uma coisa bem mais técnica. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o conceito, até porque o Baguá não é a primeira fase, não é o primeiro passo para você harmonizar para casa. E, nessa live, eu vou ensinar justamente isso. O primeiro passo para você começar a harmonizar para casa. Então, a gente ainda não vai entrar na parte técnica da aplicação do Baguá. Mas eu quero que vocês entendam o que é esse tal desse Baguá, para vocês entenderem. Até porque eu vou explicar destrinchadamente o que você pode tratar em cada uma dessas áreas hoje, nessa live aqui. Por quê? Porque, apesar do nome Amigos, Prosperidade, Saúde, Sucesso, ser meio intuitivo, a gente pode tratar muito, muito, muito mais coisas do que a gente imagina em cada uma dessas áreas. Por exemplo, a área dos amigos está relacionada com as viagens. A área dos amigos também está relacionada com, se você tem algum problema com o pai, né? Problema de relacionamento com o pai. A área dos amigos, num ambiente comercial, está relacionada com os clientes. Então, não é só o nomezinho Amigos. Ah, eu não preciso, eu já tenho amigo, ou não é uma coisa que me incomoda. Mas será que você não consegue tratar um problema com o pai nessa área dos amigos? Ou, por exemplo, questão de vícios. Vocês fazem ideia? Me conta aí nos comentários. Qual dessas nove áreas você acha que a gente pode trabalhar para alguma questão de vício? Se você tem, por exemplo, se você é viciada em cigarro, bebida, ou alguém, um marido seu, filho, uma filha, tem alguma dependência química, algum vício em alguma coisa, vício em celular, pornografia, cigarro, bebida, drogas? Qual área vocês acham que a gente pode harmonizar a nossa casa para tratar questões com vícios? Me digam aí nos comentários. Vou repetir quais são as nove áreas e aí vocês conseguem tentar encontrar qual que é. Prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, família, saúde, espiritualidade, trabalho e amigos. Qual dessas nove áreas vocês acham que a gente harmoniza para melhorar questões com vícios? O que você pode trabalhar em cada uma, detalhadamente, destrinchadamente, em cada uma dessas nove áreas do baguá, tá? E no final da live, eu vou passar um resumo de tudo isso para vocês. Eu fiz um PDF, é um arquivo, e eu vou passar um resumo para vocês poderem imprimir isso e ter aí na casa de vocês para quando vocês precisarem consultar. Só que o principal, o principal, eu vou explicar o que vocês podem trabalhar em cada uma dessas nove áreas, e depois eu vou te dizer o que você faz com isso, que é o mais importante. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma planilha, e quando eu falo uma planilha, você não precisa, ai meu Deus, já ficou errado, já ficou difícil, eu não quero planilha. Uma planilha que eu vou ensinar vocês a fazerem, não é na verdade uma planilha, é uma tabelinha, vamos chamar de tabelinha, planilha assusta, né? Vou ensinar vocês a fazerem uma tabelinha para, a partir de agora, vocês conseguirem priorizar o que vocês precisam corrigir primeiro, na casa de vocês. Porque vocês não precisam sair corrigindo tudo na casa de vocês. Vocês não precisam. Quando eu falo, ah, tem um fluxo acelerado, uma quinoa, você não precisa corrigir tudo. Por quê? Você precisa corrigir aquilo que realmente está afetando a energia tua ou de alguém que mora com você. Vou explicar de forma um pouco mais visual para vocês, tá? O Feng Shui, no Feng Shui, provavelmente, você vai começar a descobrir várias coisas erradas aí na sua casa. Várias coisas que estão prejudicando a energia da sua casa. Uma quina, uma viga, um fluxo acelerado, uma área faltante, uma área excedente, um baguá. Enfim, você vai começar a descobrir muita coisa errada. Mas muita. E é normal, porque a nossa casa não foi construída de acordo com o Feng Shui. O meu apartamento aqui mesmo, no momento que eu entrei nele, eu me mudei para esse apartamento em outubro agora. Então, no momento que eu me mudei para ele, teve várias coisas que eu precisei corrigir. Quem está aqui no YouTube, consegue ver aqui, tem um cristal ali. Aquilo ali é uma correção de Feng Shui, porque tinha uma área faltante aqui. Então, no Instagram não dá para ver, mas ali do ladinho tem um cristal. Tinham coisas erradas também na minha casa. E várias. Mas eu corrigi aquelas que estavam prejudicando a minha energia. E aí, o que eu quero que vocês entendam, isso aqui é extremamente importante, tá? Porque se você não entender isso aqui, muito provavelmente você vai desistir de harmonizar a tua casa. Porque eu já vi muita gente desistindo por não saber isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Muito provavelmente você vai gastar dinheiro à toa. mas gastar muito dinheiro à toa. Porque eu já vi muita gente gastando dinheiro à toa. Por exemplo, eu tenho uma aluna, Zenilda, que antes de aprender essas técnicas que eu estou ensinando aqui para vocês, ela começou a buscar um monte de vídeo na internet, se interessou pelo Feng Shui, e começou naturalmente a ver que estava tudo errado na casa dela. E aí, ela entrou na internet e comprou 18 cristais de Feng Shui. Um cristal de Feng Shui, ele custa mais ou menos uns 65 reais. Então, ó, 18 vezes 65, ela gastou 1.170 reais de cristal. E saiu colocando o cristal na casa dela. E aí, depois que ela aprendeu isso que eu vou ensinar nessa live aqui para vocês, ela tirou os cristais. Porque ela viu que aqueles 18 cristais não estavam fazendo diferença nenhuma. E aí, depois, ela harmonizou a casa dela com 5 ou 6 cristais. Os outros ela deu de presente para a mãe, para a irmã, para o pai, para a amiga, porque não precisava de todos aqueles cristais. Ou seja, jogou dinheiro fora. Então, se você não aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje, essa tabelinha, provavelmente você vai ou gastar muito dinheiro, ou você vai harmonizar a tua casa e não sentir diferença nenhuma, ou você vai até mesmo desistir. Porque você vai olhar para a tua casa e vai falar, tá tudo errado, eu preciso me mudar de casa. Minha casa não tem jeito, só se mudando daqui para conseguir melhorar. E a grande verdade é que mesmo que você se mude de casa, provavelmente você vai mudar de casa e vai ter as mesmas situações. Porque você está vibrando naquilo, você não corrigiu. É igual um relacionamento, você sai de um relacionamento, vai para outro e tem os mesmos problemas, porque você não corrigiu aquilo dentro de você. Então, se você não harmonizar a tua casa, não muda a tua vibração, provavelmente você vai mudar de casa e vai ter as mesmas situações lá. Os mesmos problemas energéticos lá. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é extremamente importante para vocês aprenderem a priorizar o que você precisa corrigir na sua casa. Porque o Feng Shui, ele não é uma receita. A Neuma, que está aqui online, o que ela vai precisar corrigir, provavelmente é diferente do que a Fátima Malheiros vai precisar corrigir, que provavelmente é diferente do que a Cláudia Basílio vai precisar corrigir, que provavelmente é diferente do que a Valdece Gomes vai precisar corrigir, que provavelmente é diferente do que a Rosilene Chagas vai precisar corrigir. Como assim, Bruna? Não estou entendendo. Vou explicar de forma mais visual para vocês. é igual ir para a academia. Por exemplo, eu, uma vez eu lembro muito bem que eu fui para a academia, quando eu morava lá em Curitiba, eu fui fazer a Blue Fit, que é aquelas academias, né, de shopping. Eu lembro que era a academia lá no Palácio. E aí eu e a minha namorada, a gente foi, hoje noiva, porque se eu não falar isso ela vai brigar comigo, né? Eu e a minha noiva, a gente foi lá para fazer a nossa inscrição na academia. E aí a gente chegou na academia, as duas juntas, a gente nunca tinha feito academia, a gente chegou para se inscrever na academia, e aí o professor da academia chegou e falou assim, ah, beleza, qual que é o teu objetivo, Bruna? Ah, meu objetivo é emagrecer. Bárbara, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é definir, ficar com a perna mais dura, tal, tal, tal. Beleza. Aí ele foi lá e passou um treino para mim e outro treino para a Bárbara, totalmente diferentes. Os exercícios que eu tinha que fazer eram totalmente diferentes dos exercícios que a Bárbara tinha que fazer. Por quê? Primeiro, porque os nossos objetivos eram diferentes. Eu queria emagrecer e ela queria definir. Segundo, porque o nosso biotipo, nosso metabolismo é totalmente diferente. Então, não é um treino que serve para a Bárbara que serve para mim. São treinos diferentes. Agora, para o Feng Shui, é exatamente a mesma coisa. Não é porque a Vânia colocou um cristal no banheiro dela e a saúde dela melhorou, que a Cintia agora vai ter que colocar um cristal no banheiro dela. Cada caso é um caso. O formato da tua casa, a disposição dos móveis, a estrutura da tua casa é como se fosse o biotipo, o metabolismo. É diferente. E os objetivos também são diferentes. Algumas de vocês estão aqui buscando mais saúde. Algumas de vocês estão aqui buscando mais prosperidade financeira. Algumas de vocês estão aqui buscando mais harmonia familiar. Então, vocês têm objetivos diferentes. O que você está buscando na harmonização da sua casa? Você quer mais saúde, mais prosperidade financeira ou mais harmonia familiar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.